O investimento do carro eu tenho fora do preço do carro do mercado, mais ou menos contado, porque nunca temos o valor exato, mais ou menos contado eu tenho mais ou menos 25 mil dólares invertido nele completo. O valor dele para vender não tem preço. Porque ele é uma paixão, nesse carro eu tenho muito carinho. Já fui em vários países, já fui em São Paulo, Santa Catarina, em vários eventos, todo mundo me conhece pelo Roberto Cruz. Música 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 Eu sou o Robert Gonzalez, aqui do Paraguai. Eu sou proprietário do Chevrolet Cruze, ano 2012, real, né? Mas tudo modificado em 2014, 2015. A cor do meu carro original era a cor prata. Eu sei que muito pessoal aqui no Paraguai, no Brasil, na Argentina, eles já viram nas fotos, né? E o carro é da cor prata. Eu troquei essa cor porque é uma cor totalmente diferente. Eu queria que meu carro seja diferente. Eu queria que seja um estilo diferente e da cor diferente. Então eu troquei ele na cor brosa. No interior, eu troquei tudo. Troquei o couro completo. Eu mandei fazer o couro em Rio de Janeiro. Mandei fabricar o couro dessa cor. O couro é couro de canguru. Eu mandei fabricar o couro lá no Rio e mandei montar aqui no Paraguai. Tudo montado. Os bancos, o forro de porta, os painéis, até o volante. Tudo, tudo bem personalizado. Música Música É o mesmo couro que tem a Lamborghini. Eu tenho uma roda Aro 20. Aro 20 é modelo das Bossen. São Aro 20 dianteiras 8,5. Está lá 8,5. E terceira 9,5. E a suspensão dele é a suspensão da Castor, da Airai. Também troquei tudo que é as lanternas, transeiras, os farol. Tudo, tudo. As lanternas são tudo originales da GM. Mandei trazer dos Estados Unidos. Lanterna, farol, retrovisor, tudo, tudo. Música O som interno, ele tem, como que todo mundo sabe, que o Cruze traz mídia. Então eu troquei porque eu queria que seja mais personalizado. Então eu coloquei um DVD Pioneer de 7 polegadas. Troquei tudo, interface completa, para que ele funcionasse tudo normal, como o original. Mas um som bom. Coloquei alto-falantes nas portas da marca Focal. Na console ele tem 4 ovaladas, 69, como que fala no Brasil, 69 de 100 RMS. E na estracena bandoleira tem um interior bom também. Tem um, como que fala, o alto-falante agressivo, que é da TO, também da Holford. O motor dele é 2.0, ele é turbo intercooler, diesel, a diesel, aqui no Paraguai é diesel. Ele tem 185 HP de fábrica, de potência. Os pessoal pensam que vai sair fumaça porque é disso, mas não é assim. Anteriormente tinha carro, tem caminhonete que tira uma, então os pessoal pensam que vai sair fumaça. Mas esse carro não é assim, esse carro é motor CDI. Você anda 180, 200, 120 por hora que ele não vai, não tira fumaça. E o motor dele é silencioso, ele é como uma gasolina. Mas ele anda muito mais que a gasolina. A reação das pessoas é isso que é legal. Porque como todos nós sabemos que o carro tem um, todo equipamento tem um preço. Então, todo esse gasto, quando você passar nas avenidas e tudo, o pessoal dá uma olhada assim, ele fala, opa, olha só esse carro, que diferente. Esse aí paga tudo, esse aí que é o prazer que nós recebimos do pessoal. Eu queria, primeiramente, agradecer também para o pessoal da 7008, que é o Ale Aleca, que são como nossos irmãos, sempre são parceiros, sempre estão aí conosco. Queria agradecer para eles de coração. São pessoas, sem palavras, pessoas excelentes. Queria deixar uma mensagem para o pessoal lá do Brasil, da Argentina, de todo o país que estão olhando. Que o cenário está crescendo, que nós convidamos vocês para vocês virem aqui do Paraguai. São eventos que vão encher vocês de alegria. Eu posso garantir. 7008, um canal de frente como o meu cruce. Valeu, Ale! Tchau, tchau, tchau.